O Seminário Estadual Violência Financeira Contra as Pessoas Idosas e as Fake News fez um alerta sobre o crescimento da violência praticada contra idosos. É fundamental esses debates e esse dia onde nós temos essa conscientização. Paramos para refletir, paramos para avaliar e paramos também para agir, para evitar e para proteger as pessoas que também necessitam. A nossa instituição, a EMATER do Rio Grande do Sul, a ASCAR EMATER, tem 66 anos de história e tem no seu, um dos focos importantíssimos, a questão social. Nós somos uma entidade filantrópica, temos como grande ferramenta a nossa capilaridade, nós estamos em 100% do estado do Rio Grande do Sul, em todos os municípios, e nos parece que isso é um fator fundamental para levar essas políticas públicas até os municípios. Para evitar a violência, os especialistas mencionaram a importância do diagnóstico, o fortalecimento da rede de proteção ao idoso e a quebra do silêncio, que pode levar à denúncia e à punição dos responsáveis. A violência, como já todos sabem, é um fenômeno histórico, cultural, social, que está presente e infiltrado em todas as instituições e organizações da sociedade, do mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Nas pessoas idosas, a violência vem aumentando cada vez mais, principalmente na última década do século XXI, e agora, com a pandemia, ela continua se intensificando e causando, então, várias consequências nas pessoas idosas. O evento virtual fez parte da agenda do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.